Você aí já abriu um pacotinho de figurinhas? Pois é, eu e a Lívia já abrimos vários pacotinhos e já encontramos figurinhas lendárias deles É, porque foi eu mesmo Aí eu ganhei a mesma do que ele, era dorada É verdade Era lendária e dorada Ela tirou a mesma figurinha que eu, isso foi um outro vídeo, se já tiver no canal, procura aí, foi bem legal Se não tiver, vocês vão ver ainda, fechou? Mas sem enrolação, hoje nós vamos simplesmente fazer isso aqui, ó Abrir pacotinhos de figurinhas da Copa Já comecei com esse aqui e não veio nada de interessante Então, Lívia, vai lá, abre um pacotinho também Vai lá, ó, o que que veio nessa aí? Uma figurinha já, viu? É, e não veio nenhuma dourada e nenhuma lendária Beleza, tudo bem Mas eu ganhei no outro vídeo Exatamente, ganhou uma figurinha lendária no outro vídeo, então já tá saindo no lucro Vamos fazer o seguinte, com essas aqui, nós vamos bater um bafão agora E aí quem ganhar fica com todas as figurinhas, só por começar com o chefe de ouro Ó, as figurinhas já estão aqui Quer começar, Lívia? Então vai, 3, 2, 1 e... Ih, não virou, não virou Agora é minha vez Uou, virou várias Virou várias Mas essa nem foi É, essa aqui não virou Essas aqui são minhas agora Vai lá, sua vez de novo, Lívia 3, 2, 1 e... Uh, veio uma nessa mão Opa Boa, boa Conseguiu uma Conseguiu Depois, inclusive, eu vou te ensinar a bater bafão assim Porque olha só como é que é melhor 3, 2, 1 Pronto Virei todas as outras Tá vendo? É, é, pelo visto Era só figurinha normal, né? Não tinha lendária nem de ouro Vamos lá Lembrando que o intuito desse vídeo é achar figurinha lendária, mano Esse é o intuito Nós vamos abrir pacotinho pra caramba pra achar figurinha lendária, tá? Pra caramba Esse aqui, inclusive, não tem nada, tá? Não tem nada Vai lá, Lívia, sua vez Abre o primeiro pacotinho Segundo pacotinho, na verdade Não é a primeira, é a segunda É, segundo O segundo pacotinho Põe as figurinhas aqui pra galera ver Olha só, rapaziada Nada demais, tá vendo? Igual a minha, né? Vamos abrir o próximo, então Minha vez de novo Vamos abrir aqui o pacotinho E o que que temos aqui? Uma lendária Não Não é uma lendária É uma dourada, Lívia Olha só Figurinha dourada A gente vai fazer o seguinte Você vai ter chance de pegar essa dourada de mim Mas antes Abre o pacotinho e vamos ver o que que você vai ganhar agora Vai lá Vamos ver o que que vai vir pra ser Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tô com medo de rasgar a figurinha Aí, coloca na mesa agora Não teve nenhuma de ouro e nenhuma lendária Mas, ó, vamos fazer o seguinte Já que eu tirei uma de ouro A gente vai tirar um para o ímpar E quem ganhar Vai poder escolher uma figurinha do outro Pra pegar pra si Entendeu? Então é o seguinte Se ela ganhar o para o ímpar Ela vai poder pegar a minha dourada Se ela quiser Se eu ganhar o para o ímpar Eu vou escolher uma figurinha dela Tudo bem que ela só tem figurinha normal ali até agora Mas É uma chance dela poder pegar essa dourada de mim, né? Você quer ser para o ímpar? Pá Pá Beleza, ela é pá, eu sou ímpar Então quando eu falar já Você coloca o número, tá? De um a cinco Pode ser um, dois, três, quatro ou cinco Vamos lá Em cima da mesa, ó Um, dois, três e já Sete Sete é ímpar Eu ganhei Você ganhou Eu ganhei Então eu posso escolher uma figurinha sua Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui, ó Eu acho que eu vou pegar A gente tá precisando de alguma dessas, amor? No nosso álbum? No seu álbum, no caso? Não sei, viu? Acho que sim Tá, então eu vou pegar essa daqui Dos Estados Unidos Eu acho que eu vou completar um outro álbum E eu quero começar pelos Estados Unidos também Então, peguei Mas fica tranquilo Que ainda vai ter chance De você pegar outras figurinhas boas Bora abrir mais pacotinho Começando comigo novamente Ó Vamos lá Pacotinho, pacotinho, pacotinho Ô Neymar do Brasil É o Neymar do Brasil Não parece Não parece Tá aqui escrito, ó Neymar Júnior É ele, é o Neymar Vai Abra o pacotinho você E vamos ver o que você vai tirar Vamos lá Vamos lá Eu só tô com medo de rasgar a figurinha É, tem que tomar cuidado Pra não rasgar a figurinha Olha só, rapaziada Só figurinha normal Novamente, né? É E uma figurinha normal também Bota aqui nas suas figurinhas normais, ó E bora pro próximo pacotinho Agora que eu vou abrir Beleza Abrindo mais um aqui Vamos ver se tem lendária Vamos ver se tem lendária Não Acho que você tirou uma do Brasil, não? Não Nenhuma do Brasil e nenhuma lendária Só figurinha normal Vai, Lívia, sua vez Opa Vamos ver Põe na mesa as figurinhas Ó, até agora, ó Só figurinha normal também Dessa vez Mas olha isso É um estádio Ganhou o estádio E figurinhas normais Vamos continuar aqui, então Ó, vou abrir o próximo pacotinho Mas agora eu vou fazer diferente, Lívia Você duvida que eu rasgo esse pacotinho no meio Sem saber se tem carta lendária ou não? Duvido Ih, duvidou Duvidou Então vamos lá Então vamos lá Se tiver lendária aqui Eu perdi, mano Perdi Rasguei a lendária no meio Ó Três Dois Um Rasgando Rasgando Rasguei Ai, meu Deus O que é que tinha aqui? O que é que tinha aqui? Só figurinha normal Ai, que bom Só figurinha normal Boa Ai, meu tirinho Uma lendária É, não tinha lendária e nem de ouro Esse tudo é figurinha normal Vamos tentar montar Depois a gente pode fazer isso Às vezes tentar montar algumas figurinhas que rasgaram sem querer, né? Mas, Lívia Abre agora um pacotinho E traz aquela lendária pra gente de novo Vai lá Vamos lá Lívia tá abrindo o próximo Quase que ela rasgou também Sem querer Fez igual eu, tá ligado? Olha só É, só jogador normal também Olha isso Quase rasgou a figurinha Mas você ganhou duas seleções Está legal demais Deixa eu abrir um pacotinho aqui agora Agora é minha vez Pacotinho com figurinha de ouro Gostei Olha só Eu não ganhei nenhuma lendária Eu nem ganhei nenhuma Dourada pra volta Ô, meu Deus do céu Eu vou deixar ela aqui então E você vai abrir o seu pacotinho Independente da figurinha que você ganhar A gente vai bater outro bafão então O que você acha? Pode ser? Pra você tentar pegar essa dourada de mim Fechou? Então vai Abra o pacotinho E vamos ver o que você vai ganhar Rasgou Quase que ela rasgou, gente Meu Deus Aí já dá pra tirar Já dá pra tirar Dá Dá aí, ó Vieram só figurinhas normais Mas então vamos fazer o seguinte Me dá elas aqui E agora a gente vai bater bafão Com essas figurinhas, tá? Tá aqui A primeira vez você começou, né? Posso começar agora? Ó, gente Só vou testar assim, ó Tá, testa assim Vai Pode começar então Vai Você primeiro Calma Deixa eu colocar mais pertinho de você Vai Tem que tampar atrás E deixar um buraquinho só na frente E bater Tampa atrás Isso E aí deixa um buraquinho na frente Vai Não, bateu em cima dela Bate um pouco atrás Vai Ó, mexeu Mexeu Tá melhor que eu Foi uma grande melhora Deixa eu tentar agora, ó Vamos lá 3, 2, 1 Uou Olha o tanto que eu ganhei Olha o tanto Ah, de ouro veio pra mim De ouro veio pra mim E olha que ela tava no meio, hein Mas vai lá Sua chance agora de Ter as figurinhas aqui de volta Nem sei qual que é a sua Qual que é a minha Mas vai lá Sua vez Ih Não deu Então aqui, ó Vamos tentar aqui, ó 3, 2, 1 E Uou Virou Virou tudo Mas tudo bem Era só figurinha normal também A de ouro já era minha Vamos continuar abrindo figurinha aqui Pacotinho Pra ver se a gente acha essas lendárias long Pelo amor de Deus Vamos lá Como a última vez foi a Lívia que abriu Então agora é minha vez E eu ganhei nada Só figurinha normal Toma, Lívia Boa sorte Vai lá, Lívia Será que tem lendária? Bota elas aí na mesa Sai, por favor Ó Seleção do Brasil Uou Essa figurinha é boa E o jogador do Brasil também Caraca É, o Casemiro Eba Boa Boa demais Boa demais Vamos lá Gostei Vamos lá Minha vez de novo Vamos abrir aqui A procura da lendária Uou Mais uma figurinha dourada Inclusive, mano Eu acho que elas se completam, mano Outra Eu tenho uma outra lendária aqui também, ó É, Lívia Tipo, se eu não ganhei Até nenhuma dourada Você vai ganhar ainda Olha isso Olha isso, Lívia Elas se completam Vira uma carta grandona Ai, a gente pode colar E depois É verdade, gente Pode colar e colar o álbum depois Vou deixar você colar, tá bom? Então vamos lá Sua vez de abrir outra figurinha Vai, outro pacotinho Calma, Lívia A melhor parte é abrir Pacotinho Eu também acho, viu? Aqui, gente Essas foram as figurinhas que ela tirou agora, ó Tá vendo? Figurinhas normais novamente Vamos lá Vamos abrir mais um pacotinho, meu bem Agora O último O último pacotinho? O último pacotinho O último pacotinho Vamos ver se tem uma dourada Lívia Vamos lá Sopra aqui Eu acho que vai dar sorte Sopra Sopra o pacotinho Só soprar Soprou o pacotinho Ela soprou o pacotinho Deu sorte Deu sorte Você não tá entendendo? O sopro É o que dá sorte Entendeu? Você quer ver? Você quer ver? É... Eu acho que às vezes Soprou fraco Olha lá Só veio figurinha normal Mas eu nem soprei mais Ganhou duas do Brasil É Tivemos figurinhas muito boas Tive aqui o Neymar do Brasil Tivemos outras figurinhas do Brasil aqui Muito boas também Não achamos a lendária Mas esse vídeo não termina por aqui Entendeu? Se vocês quiserem Eu posso fazer uma continuação dele Procurando figurinhas lendárias Igual eu fiz com meu irmão mais novo, né? E agora trouxe aqui com a Lívia E vamos ver quem que eu vou trazer aqui no canal Que vai me ajudar a encontrar uma figurinha lendária, né? Eu ajudei? Mas você encontrou sozinha É verdade É, eu não encontrei na verdade, né? Eu tenho que encontrar Tô procurando a figurinha lendária Mesma? Ganhei isso? É E ela ganhou figurinhas do Brasil Inclusive, rapaziada Tô pensando em chamar o Enaldo Pra fazer um vídeo aqui, amor Abrando o pacotinho O que você acha? Será? Será que ele vai dar sorte? Será que ele dá sorte? Eu acho que dá Porque ele já encontrou várias lendárias Ele tem muitas É Ele já encontrou várias Parece que ele tem muitas Parece que ele tem muitas Então é isso, rapaziada Se vocês quiserem Eu posso trazer Posso chamar o Enaldinho Pra gente ver se a gente procura Nas figurinhas da Copa Deixa muito like Se inscreve no canal É isso Até o próximo vídeo E fala tchau com eles, Líbia Tchau Bate na tela, vai Tchau Beijo, tchau Beijo, tchau 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 Tchau